Olá, boa noite, seja bem-vindo nesse dia, quarta-feira, 19 de 6, a mais uma palestra do BPG 100, nosso programa de pós-graduação em Ciências e Engenharia de Materiais da Universidade de Catalão. Hoje está conosco a professora doutora Ana Cláudia Queiroz, que vai falar para a gente sobre pesquisas sobre obtenção de elementos de terras raras, de fontes secundárias de drenagem de ácido de mina. A professora doutora Ana Cláudia é graduada em Engenharia Química, mestre e doutora em Engenharia Metalúrgica de Minas pela UFMG, atualmente é pesquisadora na Comissão Nacional de Energia Nuclear e professora da pós-graduação do CDTN. do curso de Ciência e Tecnologia das Radiações, Minerais e Materiais. Professora Ana Cláudia, seja bem-vinda ao palco virtual do BPG 7, do LAMP-MIM, é todo sim. Muito obrigada, pessoal. Boa noite. Me desculpe pelo atraso. Eu vou tentar recuperar um pouco desse atraso, falando um pouco mais rapidamente. Muito obrigada, André, pelo convite e a todos os professores aí presentes. Esse tema, para mim, é um tema muito caro, que eu gosto muito, que é falar de fontes secundárias, drenagem ácida e a parte ambiental. Então, eu vou falar um pouco das minhas pesquisas sobre essa recuperação de elementos de terras raras de fontes secundárias de drenagem ácida. Vamos lá, André. Eu falo agora dos projetos que dão suporte a essas pesquisas. O primeiro projeto é o Renova-MIM e o INCT Aqua, lá da UFMG. Segundo projeto é o INCT Pátria, que trata de processamento e aplicações de imãs de terras-aras, a indústria de alta tecnologia. É um projeto da USP. Terceiro é o projeto Regina, que é um projeto em cooperação com o Brasil e a Alemanha, e é o Rare Earth Global Industry and New Application. O suporte é do MCTI. E o último projeto, que é esse coordenado por mim, que é um projeto da FINEP, que são tecnologias habilitadoras, é aproveitamento de resíduos para obtenção de minerais estratégicos, que então se encaixa aqui esse meu tema de terras raras. E eu tenho ainda CNPq, FAPEMIG e INCT Pátria, que são os órgãos que permeiam esse projeto. E essas pesquisas, tá? Próximo, André, por favor. Bom, eu vou falar aqui o que é um mineral estratégico. O André, se não der certo a sincronização, você me fala, tá? Eu vou falar o que é um mineral estratégico, eu sei que muita gente sabe, mas é porque tem diferenças sutis entre o que os países definem como mineral estratégico. É de acordo com a economia, é de acordo com o desenvolvimento, com o interesse e tudo mais, né? A definição do Brasil de mineral estratégico é o mineral que o país, são três, na realidade. A primeira, minerais que o país depende, que importem na área escala, que a gente sabe do agronegócio importa muito o potássio, e também a gente importa o carvão metalúrgico. O segundo item são os minerais cuja demanda é crescente, né? E utilizados em produtos de alta tecnologia, e aí, então, entra os terras raras, que é o nosso tema de hoje. E o terceiro item, então, são minerais que o Brasil apresenta uma liderança internacional em reservas em produção, e que são os clássicos ferro e nióbico que a gente exporta para o mundo todo, e temos grandes reservas e autoexportação. Bom, a definição de terras raras, de elementos terras raras. Aí, em catalão, vocês trabalham muito, então, eu acredito que vocês já têm essa definição bem, já sabem bem dessa definição, mas eu vou falar aqui por quê. Porque, além do escândio e ítrio, né, esses 15 elementos que estão aqui na, 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 na caixinha, na terceira caixinha, né, que são os lantanídeos, e esses elementos foram colocados aí dentro dessa caixinha porque eles têm uma similaridade muito grande. Então, estão todos aí embutidos dentro. E o que que isso quer dizer pra gente? Isso quer dizer que traz uma dificuldade muito grande pra gente poder separá-los. Eu falo que os terras raras, eles são gêmeos, e que a gente tem que separá-los de alguma forma, mas eles são muito iguais. O que que a gente, vocês trabalham com essa parte de metalurgia, hidrometalurgia, e vocês sabem que sempre que a gente vai separar um metal, a gente vai naquelas características que são singulares. O ouro, por exemplo, é facível. Seja no processo físico, você enxerga ali uma pepita e pega aquela pepita, chega no processo, chega na densidade diferente, você consegue separar por densidade, em terras raras, não. Se eu vou fazer uma separação por precipitação, por exemplo, as constantes de precipitação são muito próximas. Se eu vou fazer uma complexação, as constantes de complexação são muito próximas. Então, como é que eu faço? Então, a gente tem processos, lógico, pra isso, o processo mais usado é a extração de solvente, mas o que que isso acarreta? Isso acarreta centenas de estágios. Para a gente obter um elemento de terras raras puro, esses todos aqui totalmente separados, a gente gasta em torno de 150 estágios de solvente, né? Então, o fato de eles estarem aí representa essa similaridade e que traz toda essa dificuldade no nosso processamento, principalmente no processamento hidrometalúrgico, né? Próximo, por favor, André. Bom, a mineralogia das terras raras. Tem mais de 160 minerais de terras raras. Eu vou falar aqui pra vocês dos cinco mais usados, mais usados comercialmente, né? De importância comercial. E a importância também que a gente tem deles no processo metalúrgico, porque eles distinguem e eles indicam o processo a ser seguido. Então, pode ser um processo, se eu tenho fosfato, um processo mais caro, que é um processo mais agressivo, que eu tenho que fazer uma digestão sulfúrica, é um processo bem caro e complexo. Se eu tenho um carbonato, já é um processo um pouco mais amigável, menos agressivo. E se eu tenho as argilas iônicas, né? Então, é muito fácil. Por isso que hoje em dia, né? A gente, todo mundo corre atrás das argilas iônicas, em função, então, dessa facilidade de você solubilizar os terras raras e continuar o tratamento. É fácil e é barato, tá? Os terras raras, eles geralmente são processados de minérios ou minerais que contêm urano e tório. E isso trouxe, assim, um... Isso é bem complexo, com exceção das argilas iônicas, que podem não ter ou ter pouquíssimo urano e tório, o restante tem essa presença significativa. Então, quando processam terras raras, fatalmente, eu vou ter um resíduo de urano e tório, e que não é nada desejado. Bom, os usos de terras raras, vocês também sabem que é da alta tecnologia, eu acho que hoje em dia a gente não tem nada, um componente de alta tecnologia que não use terras raras, só que, apesar de eles serem bastante parecidos para a gente poder fazer a separação, eles têm usos distintos. Então, a gente vê aqui na catálise, né, que é muito usado o lantano. Na iluminação aqui, onde tem a lâmpada, já é mais usado o európio. Nos ímãs permanentes, neodímio, principalmente o neodímio, mas também o praceodímio e disprózio. Nos televisores, európio e samário. Então, a gente vê que esses elementos, eles permeiam toda a alta tecnologia, mas tem aplicações distintas. E um site que tem aqui embaixo, ele é muito interessante, porque ele te dá o alimento e dá aonde ele vai ser utilizado. Já a maioria é utilizada em porções, em quantidades pequenas, a gente está falando aqui de dispositivo eletrônico, um pouco mais em baterias de carro, e uma quantidade muito grande nos ímãs permanentes. Próximo, por favor. Aí eu mostro para vocês aqui, no caso dos ímãs permanentes de aerogeradores, eu tenho aqui um dado de 2014 a 2019, da VEG, uma empresa aqui do Brasil, que era a previsão de construção de 350 máquinas, com uma massa de cada gerador de 1.800 quilos. Daria um total de 630 toneladas. Para 2024, essa previsão, gente, 300 máquinas, 3.800 quilos, cada máquina, com um total de 900 toneladas de ímã. Então, aqui eu falo do ímã, neodíme e ferro e boro. O verdinho, por favor, André. Então, eu considerando que esses aerogeradores têm uma vida média de 20 anos, agora a gente está passando para 25, já estamos ficando mais modernos. mas nós teríamos até 2030 mais de 600 aerogeradores nessa faixa de 20 anos. Então, isso quer dizer que a nossa fonte secundária, eu não vou falar aqui, não vou falar um lixo, mas a nossa fonte secundária vai aumentar muito. Nos Estados Unidos, serão mais de 700 mil toneladas de pás descartadas nos próximos 20 anos. E o mundo em 2050, a previsão é que tenha milhões de toneladas. Então, e na Europa, devido a essa disponibilidade de pouco espaço, o que acha que é uma tendência é que esses parques sejam enviados para os países em desenvolvimento para serem reprocessados nos países em desenvolvimento. Então, seria uma chance aqui para a gente, seria uma outra fonte secundária, não é a drenagem ácida, mas para a gente ver como que o mundo caminha. eu não sei se vocês já tiveram a chance de ver, uma vez eu encontrei na estrada uma carreta carregando um aerogerador desse, é imenso, imenso. Então, vai ser uma reciclagem, uma desmontagem desses parques muito complicada, mas é uma coisa que está por vir. Próximo, André, por favor. Bom, esse mapa aqui é um mapa que eu acho muito interessante, que são os depósitos, distribuição dos depósitos de terras raras em Minas. Ele é de 2023. Mas o que que eu queria que vocês vissem? Essas estrelinhas que vocês estão vendo aí todas, essas estrelinhas, são minas ativas, são as que já estão sendo produzidas. Ah, o Brasil está aqui no cantinho, tá, vocês vão ver aqui, está à direita, vocês vão ver ali Rio de Janeiro, Poços de Caldas, tem Catalão, Serra Verde, também está bem aqui à direita, esse mapa está diferente. Então, vocês veem que as minas ativas são poucas, não são tantas, mas se a gente contar as bolinhas, né, a quantidade de projetos avançados que tinha em 2023, não sei quantos desse que já virou um projeto ativo, mas é um boom, então vocês estão vendo Deus e o mundo procurando, então, e fazendo projetos em terras raras. Então, a gente vê, é pena não estar com o cursor, mas tudo bem, a gente vê aqui na Austrália, a gente vê as estrelinhas maiores aqui na área da China, lógico, né, muita coisa na África, mas aqui na África vocês sabem que a China, ela está entrando para explorar as minas, né, aqui da África, então, é que a gente vê como que realmente cresceu, né, essa exploração, e o interessante também é que essas bolinhas, elas mostram a mineralogia, então, a vermelhinha é carbonatito, tem até o azulzinho que é o vião, tem granito, é o que é a laranja, então, mostra também a mineralogia que está sendo explorada. e se a gente vê o roxo que são as argilas iônicas, a gente vê basicamente na China, não sei se o André consegue achar a China aí, que é o roxinho, André, aqui na Austrália, né, que também tem argila iônica, mas não é muito assim, não é tanto assim, e aqui no Brasil também a gente tem uma caixinha na Serra Verde que é argila iônica, tá, mas não é tanto, então, a gente ainda está com os carbonazitos, com monazita, com granito, né, que é um processo muito caro. Próximo, por favor, André. Bom, aqui eu vou falar só um pouquinho do mercado global, porque eu achei muito interessante, porque é o seguinte, eu fiz uma, eu peguei uns dados do mercado de cobre, né, porque a gente tem a tendência em pensar, assim, nossa, é um mineral estratégico, caro, todo mundo fala que as terras raras é caríssimo, então, vamos ver qual que é a significância disso para o mercado, né. No mercado de cobre, 2022, a estimativa era de 77 bilhões, 2026, de 79. Se a gente olhar o mercado de terras raras, há com crescimento de 0,8% ao ano. Esse é o de cobre. Se a gente olha para terras raras, 2022, a previsão era de 6,5 bilhões. Uma previsão para 2026 de 9,6, ao crescimento de 10,3. Então, a gente está vendo que o mercado de terras raras, ele é 10% do mercado de cobre, né, e nem por isso ele deixou de ser estratégico, né, porque é a importância, não é o volume dele no mercado, o que que ele significa no mercado, é a importância dele. Disso, gente, cerca de 90%, aqui eu peguei a estimativa mais baixa, porque tem gente que fala de 94, do valor dessas terras raras vem basicamente desses quatro elementos, que é o neodímio, para se o dímio, de esprózio e o térmio. E o neodímio, principalmente, que é usado naquele volume imenso que vocês viram de toneladas dos aerogeradores. Próximo, André, por favor. Bom, uma coisa que eu fiquei muito intrigada é por que que a China domina o mercado mundial de terras raras, né? Na realidade, a China, ela domina agora, mas até a década de 80, eram os Estados Unidos que detinham essa participação no mercado. Por que que eram os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos precisou de desenvolver essa tecnologia de extração de solvente, de separação dos elementos, quando ele fez a bomba atômica. Porque o urânio tinha que ser nuclearmente puro. A gente viu que o urânio e terras raras andam juntos. Então, os Estados Unidos na década de 80, ele tinha toda a tecnologia para separar as terras raras. toda a expertise, né? Bom, o que que então, o que que aconteceu? O próximo, é um itenzinho próximo, André. Bom, em 1980, a comissão reguladora, a comissão nuclear dos Estados Unidos e a agência internacional de energia atômica, eles classificam como source material, qualquer material contendo urânio maior que 0,05%. Como as terras raras vinham associados a urânio e tório, todo material, terras raras, que eram basicamente subprodutos dessa mineralogia de urânio e tório, naquela época não era explorado a argilionica, ele foi classificado como sócio material. E o que que isso implica? Ele implica, implicou que com essa nova classificação só poderiam ser processados e comercializados em pequenos volumes, extensas regras de licenciamento, regulamentação, descarte e responsabilidade. Por quê? Porque era a época da Guerra Fria e eles tinham medo e queriam o controle de todo o material que contivesse o urânio e tório. E terras raras, então, entrou de gaiato nessa situação que foi classificada dessa forma. Com isso, o mercado capitalista, ele perde completamente o interesse de processar esse material. Pequenas quantidades, um material que deveria ser rastreado, um material só regulamentado com as regras severas, tudo tinha que ser relatado à agência internacional. Bom, então, dado o custo dessas responsabilidades adicionais, a produção e o refino acabou sendo encerrado nos Estados Unidos e em outros países membros da agência. A maior parte dos países do Ocidente eram membros da agência, são membros da agência e tem que seguir as regras da Agência Internacional de Energia Atômica. No caso, por que a China não precisou de seguir essas regras? porque ela não é um membro, ela é um observador e o observador ele não precisa de seguir as regras. Então, a China aí, ela se viu livre para poder processar todas as Terras Raras e fez a sua política. Próximo, por favor, André. E aí, então, vou falar um pouco da geopolítica internacional das Terras Raras. A China, né, há muito tempo que já tem essa geopolítica muito forte, muito bem feita, muito planejada, muito controlada. E que começou, então, logo depois que vem essa classificação de source material, eles já viram a oportunidade, porque em 82, o pesquisador dos Estados Unidos pertencia a uma empresa que era uma divisão da General Motors. Ele criou o primeiro íon permanente. usando as Terras Raras. Esse mesmo íon, Neodinho, Ferro e Boro, que a GM precisava para os seus veículos. Em 88, com esse declínio, esse desinteresse pelas Terras Raras nos Estados Unidos, foi vendida, essa empresa subsidiária, essa divisão, foi vendida para a família do Xiaoping e foi transferida para a China em 2000. em 92, acho que todo mundo sabe desse discurso de Xiaoping. Ele fala que o Oriente Médio tem petróleo e a China tem Terras Raras. Então, ele via que nas enormes jazidas de minerais que ele tinha, portador de elementos e terras raras, um potencial geopolítico, porque ele acreditava que muito do poderio econômico de um país, ele é baseado em elementos minerais, porque foi assim com a Inglaterra, no caso do carvão, foi assim com o Oriente Médio, no caso do petróleo, e ele apostou nisso. Então, não era só uma política de exploração, era uma política completa que ia dar exploração ao uso, ao desenvolvimento de tudo que pudesse conter Terras Raras. Em 2000, o governo chinês assume o controle da cadeia de Terras Raras, com uma política de tributação forte, controle de produção das minas e define Terras Raras como recurso estratégico ou uma lei que são diretrizes para promover o desenvolvimento sustentável e sólido da indústria de Terras Raras. Isso em 2000, enquanto o mundo estava quieto, recebendo Terras Raras na China, com um preço bem baixo. Próximo, por favor, André. Bom, a partir de 2008, quando veio, então, aquela restrição, o comércio de Terras Raras imposto pela China, que estava nadando em Terras Raras e tinha uma política muito sólida já, os países começaram, então, a se mexer e, a meu ver, a Austrália fez muito bem isso, porque a Austrália é um país eminentemente minerador, então, tem uma experiência muito grande e ela sabe que a cadeia de produção de minerais críticos, elas são concentradas e são vulneráveis a interrupções e criam um risco de mercado muito grande, uma volatilidade de preços e ela tinha que ter uma política de apoio a essas cadeias. E o desenvolvimento dos projetos minerais críticos ele é complexo e no caso de Terras Raras é complexo e tecnicamente desafiador. E no caso, não só os australianos, mas o Ocidente todos estavam competindo com países, com padrões trabalhistas e alimentares mais baixos, que no caso, então, a China. O que a Austrália fez? Então, para diminuir o risco dos projetos. Em 2019, o governo australiano ele cria uma agência que ele chama de Escritório de Facilitação de Minerais Críticos, que é a Austrend. Então, ali, ela tinha as políticas nacionais, conselhos estratégicos para facilitar o desenvolvimento do setor. Então, hoje, ela é a principal agência que é facilitadora de comércio e investimentos, ela desenvolve parcerias comerciais, conecta a Austrália com parceiros comerciais e mercado-alvo. Então, ela é uma agência muito atuante, não só com relação a terraçada, mas com todos os metais críticos. E, com isso, então, por que isso é importante? Uma vez, a gente estava fazendo uma reunião com um diretor de uma empresa que produz um concentrado de terras raras aqui no Brasil e a gente quer sempre fazer a cadeia toda. Ah, por que a empresa X não separa os elementos de terras raras? Porque, a resposta é dele, eu vou ter muito lantânio e o comércio para lantânio é muito difícil. Então, eu prefiro vender só um concentrado misto com todos os elementos, para não ter que ficar depois com esse lantânio aqui no estado. Então, essa agência da Austrália, ela faz essa intermediação, ela acha os compradores, ela entra em contato. Então, isso foi muito importante, né, e até, e hoje, a Austrália se sai muito bem nisso, né. Aquela, a Austrália, ela oferece serviço para as empresas, programas de engajamento de clientes, missões comerciais direcionadas, e ela entende a necessidade dos usuários finais globais dos minerais críticos e facilita as parcerias comerciais, né. Então, enquanto a China teve aquela política visionária, sim, mas uma política bem mais complexa e direcionada, né, a Austrália já faz uma política de interconexão de todas os, dos, dos, dos players, né, de todas as pessoas, de todos os envolvidos. Próximo, por favor, André. Bom, e os Estados Unidos, como é que o, os Estados Unidos reagiu, né, os Estados Unidos voltou muito para subsídios, tá, o Congresso vota propostas, isso aqui acho que é 2020, 2021, que, ele sai, para o Estado de sair desse problema seria subsídios maciços, direcionados aos fabricantes domésticos de metais e ímãs, né. Outra iniciativa do Congresso foi uma lei que propõe os Estados Unidos a começar a usar fontes de terras raras de alto valor agregado. Então, aquela lei de 1980, em que não foi possível, que foi aquele source material que não podia ser usado, hoje, então, o Congresso propõe uma lei agora, que esse material pode ser utilizado, né, que eram historicamente subproduto de outras comodidades que foram descartadas devido à mudança regulatória de 1980. Isso aconteceu, gente, em 2021, tá. Outra geopolítica foram os inúmeros esforços do Pentág, Departamento de Energia, que foram subsídios e financiamento para as pesquisas e desenvolvimento. Aí, os Estados Unidos começaram a lançar editais para pesquisa e desenvolvimento. Isso foi feito depois de uma década de fracasso de investimento privado, porque, até então, o governo não entrava muito nessa parte. A maioria dos investimentos privados, né, que queria desafiar o monopólio da China, culminou com mais de 400 startups falidas, referente só à mineração de terras raras desde 2010 até 2020. Em 10 anos, foram 400 startups falidas. Então, aí o governo entra, né? E uma, mais uma outra lei, né, porque o, aqui é o Departamento de Defesa, né, que ele vai proibirar o uso de terras raras processados ou refinados vindos da China para qualquer contrato de Departamento de Defesa, celebrados ou renovados após 2026. Por que isso? O Departamento de Defesa, eles viam um problema de soberania nacional, porque chegou determinada hora que eles não tinham os dispositivos para poder fabricar armamento nuclear. Então, era um problema de soberania, os Estados Unidos estavam literalmente na mão da China, porque não tinha como fabricar o equipamento armamento bélico, porque a maior parte dos componentes precisavam de elementos terraçados. Então, chegou-se a esse ponto. Próximo, por favor. Isso aqui eu falo de alguns editais que os Estados Unidos lançou, né, de 2016 a 19, 2017 a 19, e aqui eu já mostro os editais específicos para a drenagem ácida. West Virginia, os estados de West Virginia e Pensilvânia eram exploradores de carvão mineral, mas essa atividade teve uma queda muito grande, então, essa atividade foi completa, quase que parada, gerou um passivo ambiental muito grande, um problema ambiental, um problema de desemprego, uma região muito pobre. Então, os Estados Unidos viu, né, uma oportunidade aqui de recuperar os terras raras desses rejeitos da mineração de cobre, tanto da drenagem ácida, né, como da lama dessa drenagem ácida. Então, o primeiro edital aqui é da drenagem ácida e o segundo da lama da drenagem ácida. Isso aqui foi só um exemplo, tiveram vários editais. Então, o que é o intuito aqui? O intuito é que a região se recupere desse problema ambiental e dessa decadência do carvão, tirando, então, os terras raras de todos esses resíduos, seja a lama, seja a cinza ou a água ácida mesmo. Próximo, por favor, André. Bom, e o Brasil, né? O Brasil, ele lançou também editais específicos para minerais estratégicos, a gente teve muito edital de pós-pandemia para cá, até um pouco antes da pandemia, né? O Brasil teve uma iniciativa da CODENG, que foi aqui de Minas Gerais, uma iniciativa muito interessante, que foi criar o laboratório fábrica de imãs de terras raras na Água Santa, né? Hoje ele é atual Senai Fieng, deve estar começando a operar por agora, quer dizer, nós vamos ter um laboratório que vai fabricar o imã de terras raras, né? Começou um mapeamento geológico extensivo pela CPRM, criou um grupo que é uma rede colaborativa, né? Esse grupo que se chama de MIB, ele tem vários setores, vamos assim dizer, mas é para promover o desenvolvimento da indústria automobilística, né? Mapeando as demandas e oportunidades na cadeia da indústria, e tem um grupo que é o GT3, inclusive que eu faço parte, que aborda motores elétricos, motores elétricos para carros, o motor elétrico usa imã permanente, imã permanente precisa de terras raras, tá? Próximo, André, por favor. Implantou também esse laboratório, um laboratório que dá foco em grafeno, nióbio e terras raras, ele foi recriado dentro do CDTN, né? Aqui o, a proposta já é um desenvolvimento de projetos que, de P&D, mas que já estejam numa escala de maturidade tecnológica um pouco mais avançada, talvez num TRL 5, tá? Não é a pesquisa básica de terras raras, é promover o desenvolvimento desses projetos, né? É uma ação do MCTI no âmbito da política nacional de materiais avançados e minerais estratégicos. É um laboratório interessante, se vocês quiserem ter contato, eu posso fazer, intermediar para vocês, mas inclusive é um laboratório de multi-usuário, tá? Todas as instituições podem usar porque ele é um laboratório, não é do CDTM, é um laboratório do MCTI que está sediado dentro do CDTM. Próximo, por favor, André. Bom, gente, então agora começando a falar da drenagem ácida de mina, eu vou falar aqui da técnica de troca iônica, apesar dela não ser usada comercialmente, porque como eu falei com vocês, é extração de solvente, essa foto aqui é da drenagem ácida de Caldas, Minas Gerais, é uma mina antiga de urânio que foi fechada, teve o problema de geração de drenagem ácida, né, então, esse precipitado que vocês veem aqui, ele vem dessa drenagem ácida que está aqui porque ela tem que ser tratada para ser descartada, porque essa cava da mina, ela tem um nível, quando a água atinge um determinado nível, ela não pode mais, tem que ser tratada e descartada para o meio ambiente, porque ela tem que sempre obedecer um nível, né, quando ela é tratada, então, forma esse precipitado, eles retornam com esse precipitado para a cava da mina, que foi uma coisa que deveria ser temporária, porque não tinha onde colocar esse precipitado, mas que está até hoje. Próximo, por favor, André. Então, por que recuperar os terras raras, né, de fontes secundárias? Primeiro, que o teor de terras raras no mineral, ele pode nem sempre ser um indicador útil da viabilidade econômica, pode até ter uma viabilidade técnica, como o depósito de mountain pass, que tem 8% de terras raras, já fechou umas três vezes, né, então, tem, pode ter características que exigem meios caros de extração, que é o caso de mountain pass, ou são tecnologicamente inviáveis. Então, não quer dizer que ter um depósito com teor alto, isso vai ser viável, por que? Alguns depósitos de argila iônica com teor inferior a 0,5%, são facilmente extraíveis, né, e resultam, geralmente, num depósito economicamente viável. bom, então, por que eu estou falando isso? Porque a fonte secundária, ela tende a ter uma quantidade menor de terras raras, mas nem por isso inviabiliza a extração dela. Já foi feita uma estimativa que a quantidade de terras raras contida em fontes secundárias pode satisfazer a demanda global, mesmo com as baixas taxas de rendimento de extração. E aqui, além da água ácida, eu dou o exemplo do fosforgêncio, a cinza de carbão muito usada nos Estados Unidos e a lama vermelha, como os candidatos mais promissores devido às altas concentrações e quantidades. Quando eu falo em altas concentrações, eu falo em concentração relativa, tá? E também o problema da economia linear, né, gente, que hoje em dia tudo é economia linear, então é uma forma de transformar a economia linear em economia circular, né, e alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável. E, ao mesmo tempo, reduzir a extração das reservas. Próximo, André, por favor. Bom, eu não sei se todo mundo sabe o que é uma adrenagem ácida de mina, eu vou falar aqui muito rapidamente, depois se alguém tiver uma dúvida eu explico melhor, mas, na realidade, isso tudo vem da presença de um mineral sulfetado que contém o minério, que é a pirita, né, então aqui eu faço mais ou menos o que tem no mineral lá de caudas, né, que gerou a adrenagem ácida em caudas, então o que que acontece? Vem lá, urânio, manganês, terras raras, era uma mina de urânio, mas eu tinha a pirita. E essa pirita, ela é muito estável quando ela tá na crosta terrestre, gente, mas quando essa pirita, junto com esse minério de urânio, ela vai pra superfície pra ser processado, né, ela sofre uma oxidação. Nessa oxidação, ela forma um ácido sulfúrico e ela, na formação do ácido sulfúrico, ela acidifica todo o grão, né, ela acidifica todo o grão, qualquer contato com água, seja de chuva, alguma vertente, algo que seja, ele solubiliza, né, os minerais à volta e essa água sai, então, carregada de elementos metálicos, sulfato principalmente, também. Próximo, André, por favor. Aqui eu mostro pra vocês as fontes de drenagem ácida que a gente tem em caudas. Esse à esquerda aqui que vocês estão vendo, o verde, isso aqui não é uma montanha, isso aqui é uma pilha de estéreo e debaixo dela, então, vocês estão vendo, é a geração de drenagem ácida, essa água que tem um pH em torno de 2. A foto de baixo aqui, ainda à esquerda, é a bacia de rejeitos, onde também tem a geração de drenagem ácida, e a foto do lado são umas paredes, né, daqui até próximo à cava da mina, mas que, principalmente na água, na época de chuva, né, essa água que percola e de alguma forma sai, ela sai ácida e ela tem que ser recolhida pra ser tratada. Ela inicialmente é recolhida, ela vai toda pra dentro da cava, e aí da cava ela é bombeada pra um tratamento, né. E da água ácida, né, eu falei, o que recuperar da água ácida é interessante? Primeiro, o teor de terras raras, ele não é baixo, tá, ele é até pouco nas regiões, nas regiões carboníferas, que tem muita drenagem ácida, como é o caso dos Estados Unidos, vocês vão ver que ele é muito mais baixo do que o de Caldas, que é uma região de mineralização de urânio que tem uma concentração maior, né. Eles já se encontram lixiviados, eles já se encontram solúveis, então eu não tenho que fazer lavra, né, eu não tenho que fazer beneficiamento físico, eu já tô lá na metade do meu processamento. Outra coisa, altas vazões, drenagem ácida não é uma vazãozinha pequena, não. Essa vazão de 150 metros cúlpicos por hora é a menor vazão de Caldas, ela vai de 150 a 300 metros cúlpicos por hora, tá, então, você pode ter até uma concentração baixa, mas uma vazão muito alta, né. Essa drenagem tem que ser tratada com um tratamento altamente dispendioso, sem nenhum retorno econômico, tá. E a drenagem, em geral, ela perdura por centenas de anos, a previsão da drenagem de Caldas é em torno de 600 anos, então, você vai dar 600 anos tratando uma água ácida. Próximo, por favor, André. Por que eu vou utilizar a troca iônica nesse caso e não a extração de solvente, né. Primeiro, os terras raras são essencialmente iônicos e estão na forma iônica, na solução, né, o que é altamente recomendado. Opa! Depois, é a técnica mais apropriada devido às concentrações, porque quando a gente vai usar a extração de solvente, eu preciso de ter uma concentração um pouco maior. E não tem como eu fazer uma extração de solvente num volume tão alto, num volume de 300 m³ por hora. Então, eu tenho que, antes, concentrar, se for o caso, e depois usar a técnica de extração de solvente. A troca iônica também pode ser usada para recuperar o uranitório dessa água que ela já é usada. Esse já é um processo bem definido e já está montado na empresa. Próximo, André, por favor. Então, aqui vocês veem o tratamento da água, né, aqui à esquerda, iniciando aqui. É uma outra barragem de água, a gente tem lá duas barragens, aquela verde que vocês viram, essa daqui, e a Cava da Mina. Então, a gente tem três pontos de drenagem. Essa água tem o pH 3.2, terras aras até 126 mg por litro. É um teor muito alto, tá? Ela vai para um tratamento químico que é simples demais. É simplesmente colocar cal, elevar esse pH para 10 ou mais por causa do manganês, senão ele não precipita e ele não ative o nível de descarte. O aflente tratado, ele é, então, descartado aqui do meio ambiente, que a gente está vendo o vertedouro em que ele vai para um rio. E a lama, né, porque eu fiz um precipitado. Então, a lama contendo urânio, terras raras e o restante, inclusive o manganês, ela está sendo colocada na Cava da Mina desde 1998, deveria ser um processo temporário. Ela tem de 0,25 a 0,30 de urânio, que é o mesmo teor de minério, e ela tem de 6,7% de terraçadas, o que é a Mina de Mountain Pass. Próximo, por favor. Isso aqui não preocupe, não, que eu só quero que vocês venham, vejam aqui, André, por favor, ache aí o somatório de terras raras, para vocês verem o valor, né, dessas, da concentração de terras raras na água, que é 126, varia um pouco, tá, pessoal? Varia de local, varia de época, se é seca, se é período de chuva. 126, 76, 45, essas aqui são as análises que a gente vai fazer. Então, eu fiz uma conta rápida, que é para pegar o fluxo que a gente tem, metro cúbico por hora, multiplicar pela concentração de terras raras, né, eu vou ter 164 quilos por dia, eu vou ter 60 toneladas de terras raras por ano. Então, não é uma fonte de se jogar fora, né. No mínimo, isso é que daria para ser vendido e fazer o descomissionamento, e pagar aquela cal, aquelas tonelagens de cal, mais um resto enorme de descondicionamento que tem que ser feito no sítio. Próximo, por favor, André. Bom, falando um pouco da metodologia da troca iônica, é muito simples. Iniciando aqui na esquerda, a gente tem a solução de alimentação, então eu entraria aqui à esquerda com a minha água ácida, passo por essa resina A, essa resina vai absorver todos os meus terras raras, mais algumas impurezas, né, eu volto, o que vai escapando, eu passo numa segunda coluna, que é uma, a segunda B é polimento, né, e essa coluna A, quando ela está realmente muito carregada, porque no início ela capta todos os terras raras, depois no final, ela ainda não está totalmente carregada, mas ela começa a liberar alguns, então eu uso a coluna B de polimento. Quando ela está totalmente carregada, eu passo ela para cá, no lugar da coluna C, e eu pego uma solução eloente, que é uma solução que pode ser um sal orgânico, pode ser um EDTA, que a gente usa um complexante, pode ser um ácido inorgânico, num volume muito menor, e eu tiro, eu removo todas as terras raras que ela carregou, e aí então eu tenho um licor bastante concentrado. basicamente é isso o que a gente estuda. Próximo, por favor, André. Bom, e ela tem um comportamento, né, que a melhor resina que a gente viu até agora é a resina cationica, tem vários tipos de resina que nós já testamos, mas essa resina cationica, ela tem um comportamento que é o seguinte, ela, primeiro, ela dá preferência aos LEDs, depois aos LEDs, e no fundo dela, então, que são os pesados. Então, ela não gosta muito dos terraçários pesados. Próximo, André. Então, o que eu falei no carregamento? A gente interrompe o processo quando ocorre esse esgotamento da capacidade de absorção, né, e que a coluna, ela já atinge um valor pré-determinado. Próximo, André, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Essas aqui são algumas curvas de ensaios de carregamento. Vamos ver a primeira curvinha aqui, ó, de 0 a 400. Se vocês virem que de 0 a 400, isso aqui é a solução que tá saindo da coluna de resina, daquela primeira coluna. Ela não tem nada de terraçadas. Com o tempo, como eu falei com vocês, ela vai subindo, né, a concentração até ela atingir aquela reta lá em cima, que é a reta da concentração que entra. Vamos pro segundo gráfico, que é o gráfico do sério, porque o lantano, ele não atingiu a concentração de entrada igual a de saída. O resto todo dos elementos atingiram essa concentração. A gente vê aqui para o sério. E descendo mais abaixo, vamos ver que o terceiro gráfico à esquerda do samário, vocês veem que a partir do samário, quando eles começam a ficar um pouco mais pesados, eu tenho um pico em que minha coluna num certo momento ela começa a soltar o pesado porque ela ainda está carregando lantano, tá? Então, a gente para o processo antes que ela comece a soltar os pesados, a gente para o processo aqui em 400 volumes. Então, eu passei aqui 400 volumes de solução. A partir daí, a minha coluna está saturada. Então, aí eu vou removê-los. Próximo, por favor. Próximo, por favor. Isso aqui é só fazendo as considerações do carregamento que ocorre essa desforção dos mais pesados devido à afinidade da resina pelo lantano que ele desloca os mais pesados. O que que acontece? Ela está lá segurando os pesados mas quando o lantano chega, ela solta o pesado e ela incorpora o lantano. Mesmo assim, vindo aqui na tabela na última coluna, a gente ainda tem uma eficiência de carregamento próximo de 90 em alguns casos até de 94%. Então, é uma eficiência de carregamento muito boa. Próximo, André. Ah, e a gente não tem separação durante o carregamento, tá, pessoal? A separação é muito pouco efetiva. Eu aqui só estou concentrando. Agora, eu vou fazer a remoção. A remoção eu chamo de eluição, tá? É a remoção da espécie da resina. Eu chamo a solução eluente, solução eluente. É específico para cada caso, pode ser um ácido, base ou sal. Eu posso retirar todos os ETRs de uma vez, conjuntamente, fazer um licor só. Ou eu posso tentar separá-los individualmente. É aquilo que eu falei com vocês. Separar os gêmeos ali individualmente. É muito, tá muito complicado para a gente, vocês vão ver essa separação. Próximo, por favor, André. O que que são esses gráficos aqui? O primeiro, né, e o segundo? Só estou estudando um tempo de residência, eles me mostram mais ou menos a mesma coisa. Cada cor aqui é um elemento, a gente vai ver que esse pico mais alto é o lantano, né? Então, aqui embaixo na minha ordenada, que está 0, 5, 10, esses aqui são os volumes que eu estou passando de eluente. Então, eu estou percolando o eluente, ele está saindo, eu recolho o volume. Passo, recolho 10 volumes. Então, vocês vão ver que de 0 até 10 volumes, eu não tenho lantano. Então, eu começo a ter um perfil de separação durante a minha eluição, que é onde a gente está conseguindo. Num tempo de residência maior, esse perfil que é o gráfico de baixo, esse perfil ele é melhor ainda. Vocês estão vendo que o lantano, ele não sai da resina, lógico que ela gosta muito dele, né? Então, ele só vai sair lá na frente. E entre 0 e 7,5, por exemplo, a maioria são os pesados, que é o herbe, o disprózio, o gadolinho. Depois, eu começo a tirar a praceudina, que é o vermelho, e por último, lantano. Então, assim a gente consegue já ter o que a gente chama de um fracionamento parcial. Tá? Próximo, André. Por favor. E eu falei com vocês que eu posso tirar tudo de uma vez. Qual que é a vantagem? Quando eu tiro tudo de uma vez, que é esse primeiro gráfico aqui, eu não tenho nenhum fracionamento. Vocês estão vendo? Todos os picos, eles estão todos saindo nos mesmos volumes. Aqui, de 0 a 15, saem todos. Mas, em compensação, eu tenho um licor mais concentrado, porque eu só passei 15 volumes de eloente aqui. Quando eu já faço, que eu tenho essa coluna aqui com essa segunda, essa segunda coluna aqui, com o eloente mais diluído, no primeiro eu estou com 0,3 mol por litro de EDTA, no segundo eu estou com 0,02. Então, o que que acontece? Eu tenho que usar, se vocês verem aqui embaixo, 45 BV, né, volumes de leito, para eu conseguir eluir tudo. Então, eu tenho um fracionado, mas eu tenho um fracionado menos concentrado. Então, tenho que ver o que que compensa eu fazer um licor com todas as terras raras juntas, fazer de novo um outro fracionamento, ou eu já tentar melhorar esse meu fracionamento aqui. O ideal é que eu tivesse esses picos todos separados, assim, um do lado do outro, mas que eles não estivessem emolados. Eu ainda tenho um pico emolado. Próximo, André, por favor. Aqui, eu já uso, ali a gente estava usando uma solução simulada. Aqui eu já uso a drenagem ácida, vocês estão vendo com os elementos, que todos esses elementos têm na drenagem ácida. A gente consegue, principalmente nessa segunda coluna, picos distintos. Então, eu tenho aqui, se eu recolho um volume aqui em torno de nove, eu vou ter muito nesse meu volume aqui, eu vou ter neodíme, eu vou ter samário, eu vou ter quase tudo. E se eu recolho de nove até vinte e poucos, eu vou ter basicamente o lantânio só. Então, eu tenho um fracionamento parcial aí, usando a drenagem ácida, eu já não estou com solução sintética. E o bom também é que o cálcio, porque eu tenho impureza, se vocês virem, eu tenho um alumínio aqui no meio, eu tenho impureza, mas o meu cálcio, o cálcio ficou para sair lá atrás, então o cálcio ele é totalmente separado e é uma vantagem. Próximo, André, por favor. Aqui ainda mais outro estudo, mostrando aqui também o cálcio lá atrás, tentando melhorar esse fracionamento, também com a água ácida. Aqui a gente estuda variáveis distintas, desde pH, número de corromo de fracionamento, vazão, tempo de residência, são várias. Não vou falar tudo isso para vocês, que eu quero passar aqui só a ideia do processo. Próximo, André. Tabela 12, André. Bom, tabela 12, então. Tabela 12, isso mesmo, tá? Ótimo. Essa tabela só quer mostrar para vocês a eficiência da iluição. é a última coluna, então vocês vão ver que a gente tem eficiência de 90% a 98% de remoção, né? Essas eficiências aqui de baixo são maiores porque são os pesados e a resina não gosta muito de pesar, então ela solta com mais facilidade. Os leves, ela tem um pouquinho mais de dificuldade de saltar, mas mesmo assim, ainda é uma remoção muito boa, né? Uma eficiência de remoção, a gente chama iluição, muito boa. Próximo, André. Bom, então o que que eu vou falar, umas considerações aqui sobre, é, referente à concentração. Quando a gente eluiu tudo de uma vez, né, a gente conseguiu um licor de 2 gramas por litro. Se vocês lembram, né, eu tinha 45 miligramas por litro na minha alimentação. Eu consigo, então, concentrar para 2 gramas por litro. Com relação à separação, não sei se vocês vão conseguir ver que no Lantânio, que o primeiro azulzinho, tem faixas que eu consigo de 97 a 91 na presença de Lantânio, tá vendo? Enquanto eu tenho quase que zero dos outros. E assim, eu consigo, por exemplo, neodímio, que é o primeiro, segundo, quarto, eu tenho até de 50 a 38% de neodímio. Então, é isso daqui que a gente conseguiu até agora com relação à separação dos terras raras. Próximo, André. Bom, agora eu vou falar de vocês aqui também rapidamente desses projetos dos Estados Unidos que usa a drenagem ácida do carvão. Esse primeiro projeto, ele usa, o material dele é a lama, já é o precipitado, então vocês veem, o precipitado que eu mostrei para vocês de causas que tem de 6 a 7% para a gente, se a gente quiser utilizar, eles estão usando, utilizando de 0,03 a 0,5%. Então, é muito menos concentrado e vocês vão ver que é interessante que tem até um lucro nessa recuperação. Próximo, André. Eles fazem o circuito todo por troca iônica, tá? Então, na primeira, que lá na entrada Extraction Using HCL, né? Eles fazem aquele material escuro, eles lixiviam com HCL, e o que que eles formam? Eles solubilizam tudo, inclusive o ferro. O ferro costuma ser um problema para a troca iônica e também para a extração de solvente, né? Eles usam a troca iônica que é muito, de uma forma muito interessante, e produz, o primeiro produto deles é o cloreto férrico. Continua o processo da troca iônica retirando os monoedivalentes, no caso, calço, alumínio, né? Continuando aqui o processo, eles vão produzir, então, alumínio, que essa segunda bolinha verde aqui em cima, eles produzem o AL2 ou 3. Então, eles já tiraram do circuito deles, o ferro e o alumínio. Continuando aqui, agora eles chamam de cromatografia, porque eles estão fazendo a separação, né? Então, eles têm aqui a separação dos leves, médios e pesados. E depois, no final, como o último produto, eles têm os terras raras. Próxima, por favor. Aqui, como é que eles tiram o ferro? Eu só vou mostrar para vocês que eles, se eles tivessem o ferro 3+, não ia precipitar porque ele estava com uma solução muito ácida, mas ia interferir muito no processo de recuperação de terras raras. Então, o que eles fizemos? Eles colocaram um excesso de ácido muito grande e esse ferro virou um ferro CL4-. Então, ele está na forma aniônica, ele pode usar a resina aniônica e tirar o ferro. Então, vamos aqui nessa tabelinha aqui de baixo, dessa figura, que vocês vão ver alimentação de ferro 1.566 miligramas por litro e alimentação de terras raras 150 miligramas por litro. Se vocês lembram, na drenagem asa tem até 126, sem ter que passar por nenhuma lixiviação, nenhum processo de concentração, que a gente está usando diretamente. Depois da remoção, só tem 3.6 de ferro e o ferro final, na coluna final, tem 2.412 miligramas. Então, isso aqui é o que eles conseguem para dar retirada do ferro. Eles têm uma perdazinha de terras raras aí, tá? De 150 passa para 126. Então, nessa primeira retirada do ferro, tem uma perda de terras raras. Próximo, por favor. Bom, a bolinha ali saiu errada do óxido de alumínio, mas, então, já expliquei para vocês o óxido de alumínio, vou mostrar então para vocês, eles não entram em detalhes, né? Isso aqui é a apresentação deles, eles não falam qual resina que usou, porque isso aqui é uma empresa que está vendendo essa tecnologia, eles não falam qual resina que usou, eles só mostram esses cronogramas, esses fluxogramas assim, né? Até a obtenção do terras raras individual. E falam que usa o circuito todo ele é de troca única. Próximo, André, por favor. Então, quando eles estão lá no segundo estágio obtendo lá os terras raras leves, médios e pesados, eles têm essa concentração dos terras raras, então, vocês veem que eles fazem também por fração. Então, como a gente está conseguindo ali um fracionamento parcial, a gente consegue tirar muito do lantânio, eles também conseguem isso de uma primeira vez, depois eles reprocessam essas frações e conseguem apurar, então, o fracionamento e aí, próximo, André, eles passam, então, para conseguir para a obtenção dos terras raras individuais, né? Que é a última etapa do processo de obtenção de terras raras. Próximo, André. E aqui, então, eles mostram, né, o que eles conseguiram, né, todos os elementos que eles conseguiram. Essa empresa se chama Inventure, ela tem uma associação com o governo, ela tem uma associação com a Universidade da Pensilvânia e conseguiram, então, o que eu acho muito interessante, separar todos os terras raras só o troque único. Próximo, André. E aqui, será que eles tiveram, né, ou a previsão é de ter lucro com isso? Então, se a gente observar aqui, eles têm, quanto que eles estão produzindo? Aqui, a segunda coluna, né, tonelada métrica por ano. Vamos aqui no terras raras total, eles estão obtendo 19 toneladas. Vocês viram pelas nossas continhas lá atrás de Caldas, eram 60 toneladas que a gente obteve por ano, né, se a gente conseguir finalizar o processo. Eles têm 5.544 de alumínio e 4.900 de ferro. A porcentagem global de recuperação deles é 75%, a nossa está dando em torno de 90 os estágios separados, quando a gente fizer os estágios juntos, né, deve dar em torno disso, né. Quando eles fazem a última coluna lá que eles fazem o lucro, vocês vão ver que o lucro maior deles, que é 13 mil dólares, vem da venda do alumínio. Um pouco depois, 250 do ferro e no terras raras 4.700. Então, o interessante é que a gente está recuperando terras raras, mas a gente não pode esquecer quando a gente está trabalhando com a fonte secundária, que existem os outros elementos e que o simples alumínio que a gente não dá, assim, valoriza e às vezes descarta, é o que está dando o maior lucro para essa empresa. Então, eu só estou falando com vocês o seguinte, que quando a gente usar, for recuperar alguma coisa de uma fonte secundária, a gente tem que olhar todos os elementos, porque cada ele, e o processo aqui não é complicado, tem um valor, e a gente pode ficar surpreso com o valor final. Próximo, por favor. Bom, gente, esse aqui é o último processo, é uma empresa também dos Estados Unidos, isso aqui só tem uma diferença, tá, também é terras raras, também de drenagem ácida, e é de Pensilvânia ou West Virginia, eu não tenho, não tenho certeza agora, mas vou passar. Próximo, André, por favor. Aqui, então, é só o circuito rapidamente da planta-piloto deles, né, que eles tratam a água ácida da forma que é tratada lá em Poços, tá, então vocês vão ver esse amarelinho aqui, ó, é a água ácida entrando, são 500 galões por minuto, por minuto, então eles tratam a água, quando vocês estão vendo esse peixe aqui, é a água tratada indo para o meio e para o ambiente, e eles fazem, então, aquela nossa lama, de novo, de 7%, eles conseguem aqui uma lama de 0,5% a 5%, eles fazem uma respiração ácida, aqui eles não usam troque única, eles vão para extração do solvente, né, que eu falei que é a técnica comercial mais usada, precipita e obtém as terras raras, tá, isso tudo é apoiado pelo, por um laboratório nacional de energia, né, como eu falei com vocês, é, eles estão tendo muito apoio nos Estados Unidos. Próximo, André, por favor. E aqui, então, né, todos eles fazem essa avaliação econômica, eu só vou vir aqui para vocês verem, no vermelhinho, quanto de terras raras que tinha nessa água, gente, 0,8 miligramas de terras raras por ele, a gente está falando de 126, de 45, qual que é a produção deles, 880 quilos por ano, nós estamos falando de 600 toneladas, né, então, assim, o nosso é muito, muito, vamos dizer assim, mais concentrado, e, no entanto, eles acharam que é viável, e aqui, essa foto mostra o antes porquê, isso aqui tudo faz parte da remediação do sítio, então, eles não só vão lá e fazem aquela remediação de talude, de revegetação, não, eles fazem a remediação completa, e aproveitam, tratam a água, e recuperam, então, os terras raras, né, bom, pessoal, não sei se eu falei muito rápido, mas era isso que eu tinha que falar para vocês, e eu agradeço mais uma vez que estou aqui à disposição para as perguntas. Ana, muito obrigado pela apresentação, eu acho que eu falo em nome de todo mundo quando eu falo que foi uma belíssima apresentação, uma pena que eu tive que te incomodando, né, passando os slides para vocês, o computador não funcionou, mas temos algumas perguntas aqui, eu perdi o sincronismo algumas vezes, quando eu senti algum texto que eu não percebi que estava no finalzinho do slide, mas eu acho que deu para seguir, tá, temos algumas perguntas aqui, Ana, que eu gostaria de estar te passando, a gente ainda tem alguns minutinhos, tá, e a primeira pergunta é da nossa aluna Ista Françoise, ela trabalha com extração de terras raras, é nossa aluna aqui de doutorado, e a pergunta dela está um pouquinho grande, então eu vou tentar fracionar, aproveitando o mote da apresentação, eu vou fracionar a pergunta também, né, então além dela estar te saudando, te desejando boa noite, ela falou que a apresentação foi maravilhosa, agradece por você ter compartilhado tanto conhecimento, e a primeira de várias perguntas dela é assim, você saberia dizer onde ela poderia encontrar informações sobre as características desejáveis e valores de comercialização do óxido misto de terras raras? Olha, a gente tem alguns sites, mas o que que acontece? Muita dessa informação ela é vendida, tá? E ela muda muito, muito mesmo, ela muda quatro em quatro meses, de três em três meses, isso é um dos problemas dos minerais críticos, é a empresa lidar com isso, né? Então, eu não tenho exatamente, eu sei que eu já procurei, talvez eu até tenha nessa apresentação algum site que eu tenha olhado, mas eu não sei te falar, mas a gente consegue na internet alguns sites, a maioria é site chinês, mas tem em inglês e que tem disponível, não sei se é completamente confiável, mas existe, mas é difícil. É, porque ela menciona o seguinte, que ela conseguiu achar informações para os óxidos de alta pureza, mas não para os mistos, entendeu? porque comercializado, um componente eletrônico ele precisa de alta pureza, então o que é realmente comercializado, assim na internet, na bolsa e tudo, são os de alta pureza, agora a Serra Verde vende o concentrado dela, ou está vendendo, começou a vender, não sei ainda se a Serra Verde já começou a comercializar, mas a gente não sabe quanto que é esse acordo comercial. É, ela até cita aqui o seguinte, que ela já consegue na pesquisa de doutorado dela um óxido misto, mas ela tem contaminação de cálcio e estroncio, você tem alguma sugestão para ela? Olha, o cálcio a gente vê que sai na extração dos solventes, né, ele fica separado, mas o estroncio eu não saberia dizer, não trabalha assim, nossa água não tem estroncio, não sei muito bem o comportamento dele. Então, aí ela até comenta aqui também o seguinte, que achou muito interessante o exemplo que você deu da remoção de ferro de licores clorídricos, né, e ela fala que o ferro realmente é um problemão aqui também para o trabalho dela e que ela está tentando então remover o ferro do licor clorídrico com extração para o solvente do tipo TBP, né, que seria então a troca iônica um processo mais econômico para essa mesma finalidade, o que você acharia assim, dessa comparação? Olha, a troca iônica tem entrado em cheio, vamos assim dizer, porque eles têm questionado muito o problema ambiental com os extratantes, né, então tem se questionado muito, aí fala que a troca iônica é um processo verde, realmente, ele é bem mais amigável do que o extratante, mas ela está no caminho certo, ela vai conseguir retirar o ferro sim, né, agora, tende a ser mais barato a troca iônica, tende a ser mais barato porque os extratantes são muito caros, né, e a troca iônica, você reutiliza mais vezes, mas isso tudo tem que ser feito, assim, cada caso é um caso, a gente, né, a gente vê o econômico, o que a gente viu valores completamente diferentes, de terras raras, e a gente vê a economicidade, né, em ambos, então, mas assim, ela está, ela está na, se ela tem essa familiaridade com a extração de sorvente, eu sugiro a ela continuar, porque senão ela vai começar quase do zero na troca iônica e não é, não é uma coisa, assim, tão fácil, sabe, de fazer, se ela vier pela imagem, lá são muitas colunas que eles usam, né, então, se ela tem familiaridade, eu a considerar ficar, Perfeito. Newton, tem alguma pergunta de seu lado também, amigo? Pronto, temos aqui uma pergunta, a Aline Lara, também colega nosso aqui do PPG100, pergunta o seguinte, aliás, comenta primeiro que foi maravilhosa a apresentação, gostou demais, e aí ela diz o seguinte, que você, Ana, você comentou durante a remediação que acontece a recuperação das terras raras, essa recuperação poderia custear todo o processo de remediação? Eu não diria todo o processo porque eu não sei como é que é o processo, porque em Caldas, por exemplo, eu sei que é um processo muito caro porque aí implica já material radioativo, né, mas que ela pode remediar bastante e está sendo usada nos Estados Unidos para esse fim, inclusive para empregar a população, dar emprego para a população e remediar, então é uma nova economia surgindo nessas áreas. Eu acho que tem um aspecto interessante disso que você falou, porque assim, a drenagem ácida é um problema que se arrasta durante muito tempo, com diversos estudos sobre esse cenário que nunca se esgota, e esse olhar que você trouxe como uma fonte secundária no qual se pode extrair elementos enterrajados que são hoje essenciais e que ainda conseguem se remediar, isso traz uma outra visão, dá uma outra conotação que a gente pode ter discutido, não só aquela de que se falava e ainda se fala em muitas pesquisas de drenagem ácida de mina, porque é prejudicial, porque fazer essa exploração é altamente impactante. Talvez as empresas cujo potencial minério tem potencial gerador de drenagem ácida já começassem a fazer pesquisas nesse sentido dos seus resíduos e de terras raras. Isso poderia ser uma alternativa de desenvolvimento? Não, eu não acredito que não seja, porque o órgão ambiental não vai liberar, sabe, porque drenagem ácida, por exemplo, de quase 600 anos a previsão. Então, não, e não é um processo controlado, porque é um processo ambiental, então vai depender de fatores ambientais, diferente de quando eu estou dentro de uma empresa fechada e que eu tenho um fluxo que segue sob todo o meu controle, né, mas existe tantos sítios de drenagem ácida no mundo, principalmente da indústria de carvão, não, existe muitos, que só com os que já tem, já é suficiente para a gente poder trabalhar com eles, não precisa de ter nenhum, porque hoje a empresa que tem um potencial gerador de drenagem ácida, ela tem que fazer todo um plano de contingenciamento e de não deixar gerar a drenagem ácida, então, antes de explorar, ela tem que ter esse plano todo pronto, né, mas a gente pode aproveitar o que tem, no sul do Brasil mesmo tem gente fazendo pesquisa, eu sei que tem, com a drenagem de carvão, inclusive com parceria com a West Virginia, colaboratório de lá, né, então a gente pode aproveitar o que a gente tem. Com certeza. Perfeito. Ana, uma perguntinha, enquanto os colegas também estão postando outras aqui, mas um pouco fora das terras raras, tá, nós temos trabalhado no laboratório com soluções vindas aí do processamento mineral, e elas são águas residuais de processo, então elas ficam reciculando dentro da usina, e a gente tem visto que as cargas iônicas estão subindo, né, devido ao material ser solúvel, até mesmo semissolúvel, e a gente está se deparando hoje com os seguintes problemas, a flotação está perdendo eficiência por conta desses eletrólitos presentes na água, tá, e a solução até então adotada era muito simples, né, deixar a água ir para a barragem e captar água nova, só que a gente sabe que a água nova não estará presente, estão disponível, pelo menos, quanto é hoje, no futuro, então a gente tem que começar a mudar essa forma que a gente está trabalhando com essa água, e aí eu queria te dar um exemplo, assim, cromo, tá, em algumas indústrias, por exemplo, curtume, o pessoal está fazendo tratamento desses cromos hexavalentes presentes em água, mas é caro, né, normalmente usando bisofito de sódio, precipitação, você conhece alguma resina que a gente pudesse testar, remover, por exemplo, cromo da solução aquosa via troquiônica? Olha, eu já trabalhei com isso, dos de galvanoplastia, removendo cromo, porque o que que eles faziam? Eles juntavam os efluentes deles todos precipitados, quando eles precipitavam faziam um resíduo tóxico, e era só retirar o cromo que o resíduo deles não era tóxico, era basicamente ferro, né, a resina, tem tanto tempo, André, mas assim, que eu acho que, eu não sei se ela ainda está comercializada, mas, as empresas que produzem, eles te indicam, a gente entra em contato e fala assim, eu tenho terras falas se eu te retirar, que resina que você indica, eles indicam, às vezes te dão uma amostra, ou às vezes, por exemplo, no meu caso, eu só pago o frete que vem da Alemanha, e eu só pago a alfândega e frete, eles mandam as amostras, então, eles indicam, né, aí é melhor sempre entrar em contato com eles, tá? Então, maravilha, então, estão com as pessoas aqui do lado, trabalhando com o cromo aí na água, já lá, estou pensando aqui já em colocar as resinas para ele aqui, pois é, funciona, muito bom saber, a gente tem mais uma pergunta aqui, primeiro, a Jaciane, colega nossa também, mestrada, em breve, doutoranda também, concluindo aí o seu mestrado, ela pergunta o seguinte, com relação à recuperação dos elementos de terras raras, ela considera crucial, devido à importância estratégica e benefício, e também, traça esse paralelo com a mitigação das drenagens ácinas de mina. E aí, ela pergunta, entretanto, quanto à viabilidade financeira, seria considerado pouco vantajoso fazer essa recuperação? Você já, acredito, já até chegou a comentar, porque no sul do Brasil a gente tem muita área de drenagem ácida da exploração de carvão. Eu posso falar do sítio que eu trabalho que é vantajoso, que a gente já fez o trabalho, inclusive, lá é uma mina de urânio, então essa água tem urânio, a água tem urânio tórico. Então, o que é a proposta? A proposta já existe, eu acho que o último slide que o slide, que tem uns outros slides atrás, mas eu acho que o último que o André tem lá é a usina já, a planta de tratamento de resina para retirar o urânio. E o urânio lá tem oito, de oito a dez ppm. Então, era vantajoso porque é um circuito muito simples, é você passar aquilo no circuito de resina, você não tem um tratamento, você não tem exploração, você não tem transporte de minério, você não tem nada, você passa isso na resina e você já sai com o concentrado precipita o urânio, o seu fluxo sai limpo de urânio e entra na resina de troqueônica. O que que aconteceu? Infelizmente, essa de urânio, ela parou porque a empresa INB não tem licença, não teve, não conseguiu uma licença ambiental para transportar o urânio de poços, de caudas, de caudas para a Caetetepa ser reprocessado. Ela não teve licença para esse transporte, mas a planta já estava funcionando. E isso, a gente viu na Alemanha uma empresa tratando drenagem ácida, tirando urânio, concentrando urânio e mandando para a República Tcheca, porque a Alemanha é proibida de processar, proibida não, eles fizeram lá um plebiscito e não pode processar urânio. Então, quer dizer, na Alemanha, que é um país que não podia processar urânio, ele era feito esse mesmo processo e ia para a República Tcheca. a gente viu o caminhão pegando. E aqui no Brasil, a gente não tem uma licença ambiental para levar, para ser processada em Caetetepa, que é onde tem o processamento final. Então, é vantajoso, sim. a gente tem que fazer as contas, como tudo ali foi feito, qual que é a vazão da sobranagem a essa? É muito baixa? Qual que é o teu? Então, tem que fazer tudo isso e não é nada complicado, mas, assim, o que a gente está vendo é que compensa, né? Você não vai ter prejuízo. Ana, muito obrigado pela apresentação novamente. Nós estamos chegando no nosso teto das 21 horas. Já gostaria de te convidar para voltar quantas vezes quiser, entendeu? Pessoalmente ou virtualmente. E o que a gente puder contribuir aqui de catalão para com as pesquisas, eu também faço parte do INCT Pátria, a qual eu agradeço e deixo um abraço para o professor Fernando Landgraff. Estamos sempre à disposição, tá, Ana? Pois é, se você achar um nicho aí para a gente continuar o trabalho, estou aqui também. Eu gosto muito do seu trabalho também, já vi várias vezes, mas é muito interessante. Ardo, né, André? Olha, se você quiser receber os nossos... Porque, assim, o que eu chamo de concentrado não é o que você chama de concentrado, né? Mas, assim, a Jaciane, que está aqui também, que acabou de fazer a última pergunta, ela está de novo se debruçando sobre o processo de flotação de terras raras de catalão, né? Então, assim, nós precisamos muito, Ana, dessas parcerias. Por quê? Porque a gente sabe que a gente não consegue entrar na metalurgia extrativa, né? A gente para um passo antes. Então, nós gostaríamos muito, sim, de estar podendo mandar esses concentrados para vocês e vocês continuando o trabalho daí, né? O trabalho, ué, vamos pensar nisso, André, né? Arrumar um aluno para poder trabalhar com a gente, conjunto. Isso é fácil, né? Isso aí é o mais fácil, tá? É? Olha, a aluna aqui não está tão fácil assim, não, hein? Ah, que graças a Deus a gente está com bastante aluno, está recebendo bastante, tá? Aqui não está tão fácil assim, não. Mas é isso, né? Tuas ordens aqui, tá? Eu que agradeço, gente, a paciência de vocês. Agora eu vou ver o que é que eu vou fazer com esse computador amanhã. Perfeito, Ana. E quem nos acompanhou até aqui, né? A gente, a ver quem também chegou até o final do vídeo, porque vai estar no YouTube, não deixe de se inscrever no canal do Lampini, ativar as notificações, e sempre acompanhando as quartas-feiras, nós continuamos lançando as palestras que foram executadas no CBFOES, então estão sendo lançadas semanalmente para que vocês possam estar acompanhando. E também nós temos a nossa programação do PPG100, prioritariamente as quartas-feiras, mas excepcionalmente quando o palestrante não pode, em dias alternados, mas aí vocês podem continuar acompanhando conosco. Agradeço a participação, Ana. Interessante poder conversar com vocês. Espero que a gente possa saber mais coisas de troca iônica e olhar também os influentes de cromo aí. Estão as ordens, tá? Estão aqui as ordens. Um abraço, pessoal. Tchau. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, Ana. Obrigado, Eita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.